Olá pessoal, aqui é a entrada que dá acesso a Tarrafa e aqui é a barreira da Vigilância Sanitária do município de Açaré. O garoto Beleza está por aqui, trazendo aqui as informações e aqui vai diretamente para Tarrafa. E aqui o gestor municipal, Evander Talmeida, resolveu de vez fazer um lockdown, não é isso cara? Fez um lockdown geral para fechar totalmente aqui a barreira sanitária que dá acesso a Açaré e aqui também dá acesso a Tarrafa. Então quem chega aqui de Tarrafa, aqui só tem acesso a município de Açaré. Quem for da cidade de Açaré entra, não é isso? Quem for da cidade de Açaré entra e de outras localidades, só se for comprovar os serviços emergenciais do município. Não está aí todo mundo, né? Sendo barrado aqui pela barreira. Garoto Beleza, trazendo aqui as informações do município de Açaré para o Brasil e para o mundo. O prefeito resolveu fazer um lockdown geral e fechar a cidade de Açaré. Tá bom? Garoto Beleza, trazendo aqui as informações. Essa estrada, ela liga a Tarrafa e aí a rapaziada trabalhando, fazendo o seu trabalho, dando as instruções, né? Para quem for de Tarrafa, já vai recebendo as informações devidas, né? Para ver se realmente a população cai na real, tá bom? Garoto Beleza.